Olá, senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Está começando agora a primeira edição e única do Jornal 2L, com a notícia mais aguardada e mais esperada do momento. Até porque tem uma cara jaqueira passando essa notícia. Pensei nem a rolar rolar mais, enfim. Pois é, Brasil. Depois de tanto suspense... Totalmente desnecessário, né? Também acho. E trocar quatro vezes a data, dançarina e cantor baiano decidem falar sobre a data do chá revelação do Baby GG. Glória a Deus. Exatamente, senhoras e senhores. Léo Santana e Lauren Prota resolvem falar para todos vocês a data e a hora do chá revelação sobre o Baby GG, que será dia 22 de maio às 18h30. Tomara que a chuva não atrapalhe de novo. Depois de quase surtar todos os fãs do casal com a demora do anúncio da data, agora todos eles já sabem. Graças a Deus, né? Porque a menina está quase parindo. Seis meses já, pensei que ela fosse descobrir. Tomara que... A menina, pensei que... Pois é. Complicado. Pelo menos ela não enjoou do marido, né? Mas soube que enjoou sim do cheiro dele. E eu soube que nem ela que tinha dado de presente o hidratante. Sério? Uhum. Pois é. Vai entender. E enjoou disso e outras coisas. Afinal, a gravidez é única para cada mulher. Pois é, insensível, enjoada, mimizeira, reclamona. Falando de tudo a minha, tô acreditando. Eu achei isso necessário. Porque cada gravidez é uma gravidez. É, tô gravadinha. Mas, deixa lá. A notícia está dada. 22 de maio, às 18h30, vai ser revelado no canal do YouTube dos dois artistas. Do Léo Santana e da Lauren Prota. Vai ser chover de novo. Será? Aí vai ser a quinta vez que eles vão adiar. Não, vai mais não. Acho que mais não. Ah, chega. Tá bom. E tem mais. Ela vai revelar outra notícia muito importante. Ela não se aguenta, né? Toda hora essa menina não botou alguma coisa. O que? A notícia é importante? Eu não sei. Então, aguardem. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e tenham todos uma boa noite. Boa noite. Rapaz, não sei como é que essa menina tá aguentando mais não. Você acha que é o quê, hein? Eu acho que é a Laurence. Pela ultrassão que ela postou nas redes. Mas é porque o pai tá confundindo o cordão militar com o idolo do menino. Sério? E se for gêmeos? É porque o pai tá confundindo o cordão militar com o idolo do menino.